Fala gente, estamos de volta aqui com mais um Arc Survival Volta Eu já separei aqui, andei separando aqui algumas ferramentas aqui, algumas peças aqui Certo? E eu quero... Vamos lá... Eu esqueço, essa é só o inventário É... 13, aqui vai para o 0, isso aqui vai para cá É... 8... Tá Vou fechar aqui... Ah, sim, sim, sim Ah, pego aqui para o skin Consumible Tá É... Beleza Vamos aqui então Eu estou percebendo aqui como é que esses bichos estão... Durando para... Tá, agora tenho que achar os restos mortais dele Pronto Consegui Consegui Ah, deixa eu ver aqui Eu quero ver isso aqui, gente Vamos chegar aqui na água Então... Então... Ok, agora tenho que ver que estou aqui... Então... Eu quero ver que estou aqui... Então, eu quero ver que estou aqui... Tá, porque eu vou enxer isso daqui... Não, eu não estou entendendo isso aqui não, mas vamos lá... É... Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode fazer, o que a gente quiser, o nível 5, a carne dele deve ter terminado já, vou subir a mão ali, vamos ver o que a gente faz de partida aqui, isso, 18, sobrou um, beleza, vamos dar uma olhada, porque se não é uma qualquer um, vai abrir o carno, vai abrir o carno aqui, vai abrir o carno, no carno. Tem um drop roxo ali, como é que é o drop roxo, eu não sei quem que é esse drop. Vamos lá, tem água, tem água, tá aqui. Olha lá. Ih, caramba. Quase que eu errei que feio, hein. Eu já caí sem prestar atenção. Onde que o drop tá mais perto, gente? Deixa eu ver aqui. Tem que tomar cuidado. Porque... Isso aqui é um drop. Deixa eu ver o drop. Ah tá, o pessoal aqui tá... Deixa eu ver. Cara, eu não sei falar disso aqui não. Deixa eu ver como é que eu falo aqui. Gente, encontrei... Aí, vocês tão vendo aqui. Isso aqui é coisa ao vivo, gente. É... Deixa eu ver aqui. Pra falar... Fala, vocês tão conseguindo me ouvir aqui legal? É... Primeira vez aqui que eu tô... Sim, sim. Tão me ouvindo. Ah, beleza. Não, é porque eu tô jogando sozinho aqui já há algum tempo aqui. Tô com... Tô lá do outro lado da ilha. Mas é a primeira vez que eu encontro aqui com alguém junto aqui na... Na... No ar. Que eu tô fazendo uma exploração aqui. Que é uma tribo? Que é uma tribo? Ué, pode ser, pode. Porque normalmente eu jogo de madrugada aqui todo... Um... Umas duas, três vezes na semana. Que é o horário que dá. Tem que Skype. Tem que Skype. Tem que Skype. Tem que Skype sim. Deixa eu... Deixa eu passar aqui pela... Eu te passo aqui pelo... Pelo texto aqui o meu Skype. Não, não. Me adiciona lá, é mais fácil. Me adiciona. Me adiciona mais fácil. Hum, pode falar. Gente, vocês estão vendo aí. Primeira vez aí que a gente... Tá fazendo aqui. Uhu... Uhu... Hihi. Deixa eu Skype. Não, não é isso que eu quero não. Eu vou... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caratinho Fiber Narco Uma coisa que eu quero fazer depois Depois eu vou ver Vou conversar com o pessoal da Porque agora é assim Agora eu sou parte do Do grupo, né Então o que que acontece A gente tem que Se ajustar Se adjeitar Eu peguei Vocês estão vendo que agora eu estou com Machado, certo De ferro, porque No caso aqui, esse aqui Eu estou pegando o peixado e vou devolver lá Para eles lá Mas A gente Agora eu tinha me dado O machado E a picareta Que é minha mesmo, de metal De Caraca E o 19 Eu estou fora E o 19 A gente nem Sonha Em chegar perto Né Vamos lá Devo deixar ela fazendo Enquanto isso Eu estou Ah lá Um espinossauro Depois eu vou falar com o pessoal da gente Tentar pegar um Espinossauro Que deve ser muito maneiro Aqui é o seguinte Deixa eu ver aqui Ah legal Eu vou me preparar aqui Porque eu vou voltar Para lá daqui a pouco Só que eu vou voltar para lá Pesado Eu não vou voltar leve Esse nível 11 Cara Isso aqui Nível 11 Deve demorar para caramba Para detonar com esse pessoal Nossa É isso Essa aqui é bom E eu vou voltar bem Bem legal Para Eu estou pensando em fazer aqui Nosso local de farm Para o grupo Porque Eu peguei um lugar Excelente Vou até falar com ele De repente Se quiser A gente vem para cá Depois de uns pouquinhos Assim eu vou construindo Uma Eu vou dizer A cabana Né Ela é a minha cabaninha Que eu estou usando Inclusive É uma fogueira emprestada De alguém Que largou a fogueira Por ali Mas Eu estou pensando Seriamente Em Fazer por ali Por cima Alguma coisa Em É uma fogueira É uma fogueira É uma fogueira Eu estou pensando Aqui Eu devo estar Falar que eu não É um servidor Público Público Né Mas é Algo Eu estilo Público Particular É Particular Mas Caraca Eu não Fez nenhum Barulho Do Pock Pock Lá Aqui Se a partir do momento Que eu fizer Que eu pegar A coisa Por aqui O que vai acontecer Eu não vou conseguir Aonde eu colocar Né Eu sei que não vai Nascer Mais Não vai ter mais Respawn Aqui Né Deixa eu fazer Uma coisa Aqui Deixa eu ver Quanto eu tenho Aqui Tenta Sair de Multitat Fiber Ah sim Deixa eu botar Aqui Construção Multitat Fiber Tá Dá pra captar Quantos Aqui Ah tá Dá pra captar Uma Aqui Como que eu tenho Ah lá Já acabou Aqui Porque já Comida Aqui Já ficou Pronta Vamos lá Vocês Voltam Bota Você Aqui Deixa eu Mudar Não Deixa eu Botar Vocês Três Aqui E você Pra cá Expira Deixa eu Aqui Por último Você Vem Pra cá Não É Tá Vou separar Beleza Gente Vamos lá Vamos Encher Aqui Primeiro Deixa eu Pegar O que Que eu Tenho Aqui Tem Mais 45 Tá É Não 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 É Isso Que eu Queria Fazer Não Mas Era Isso Que eu Queria Fazer São 132 De Madeira 54 De Tete 127 De Fiber 306 De Fiber 48 48 48 Isso Aqui Eu Vou Tá Isso Aqui A gente Vai Dar Uma Olhada Aqui É Isso Aqui Pra Cá Isso Aqui Pra Cá A gente Pega Aqui Fiber Fiber Multi Multi Retet Retet Vamos Deixa Eu Consigo Fazer Só Continuo Conseguindo Fazer Preciso De Tete Tá De um jeito Ou de outro É Quanto Que eu Tô Carregando 84 Tá Eu vou Deixar Essas Coisas Aqui Por Enquanto Tô Pensando Aqui Se eu For Pegado Tá Não Tá Tudo Certo Aqui Vamos Fazer A jornada Rápida Pra Lá Que nível é Esse bicho Aqui Meu Deus Se não Tô Fora Vamos Lá Eu Vou Aqui É o Seguinte A gente Vai Correndo Aqui Né Eu Via Pensar De Fazer Por Aqui Tá Vendo Só que Não Dá Pra Utilizar Dá Pra Utilizar Essa Eu Não Sei Quem Fez Isso Daqui Tá Lucário Cara Fe Largou Tudo Aqui Então Quer Dizer A gente Tere Que Destruir Isso Tudo Tá Vendo Fundação Tudo Dá um trabalho enorme Eu prefiro Até pegar Aqui Um pouco Mais Distante E Fazer Aqui É Eu Vou Fazer Uma Coisa Aqui Eu Espero Que Dê Certo Que É O Que Eu Vou Pegar Uma Das Aves Lá Já Estamos Chegando Já Beleza Vou Pegar Uma Dessas Aves Né DEM K Vou Ser Sincero Não Sei Como Vai Ser Não Vou Pegar E Vou Ver Se Consigo Trazer Pra Cá Vamo Ver Aqui É Espero Que Essas Aves Elas Elas Consigo Cargar O Peso Tem Muito Peso Lá Mas Pouco Peso Que Tem Né Será Que Eu Consigo Aventa Não Ela Para A A A Age O que é? 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 O que é?